O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. E expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, tirar isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa, e a casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós, católicos, nos alegramos muito com essa festividade da dedicação da Igreja de São João de Latrão, que é a mãe de todas as igrejas católicas existentes no mundo. Desde as grandes catedrais até aquela capelinha, onde é celebrado o sacrifício do Senhor. Nós temos como modelo essa basílica de São João de Latrão. A casa de Deus. O lugar onde Deus habita. Todos os dias, ou aqueles que não podem ir todos os dias, geralmente vão no domingo. Vai-se lá para a casa de nosso Deus. Aonde o sacerdote, através daquelas espécies do pão e do vinho, na hora da consagração, são transubstanciadas no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício que é oferecido. O único sacrifício oferecido que Deus aceita é o do seu próprio Filho. e ali nós nos alimentamos desse corpo e sangue dele e depois aquilo que sobra é colocado no sacrário. E aí Deus fica, esperando que nós possamos, a qualquer momento, ir lá para adorá-lo. Veja a importância desse lugar, esse lugar santo, esse lugar sagrado, a casa de Deus. Infelizmente, no tempo de Jesus, a casa de Deus, ela não estava... não estava se realizando aquilo que deveria se realizar. Felizmente, as autoridades religiosas daquele tempo já estavam fazendo da casa de Deus um lugar de ladrões, como Jesus se utiliza com essa palavra bem forte. se utilizava da casa de Deus para ficar fazendo câmbio, trocas de moedas, enriquecimento próprio. Então, quando Jesus chega e vê aquilo, uma ira santa sai do coração dele e ele chicoteia todos aqueles homens que estavam ali para que a casa de Deus voltasse à sua função inicial. Oferecer sacrifício puro e santo a Deus Pai por causa das nossas faltas, por causa dos nossos pecados. Os santos, eles começam a perceber que, além desta casa, aonde o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é oferecido por nós, pela nossa salvação ao Pai, eles começam a perceber que existe uma outra casa aonde Deus quer habitar, na nossa alma, na nossa vida, no nosso ser. Por isso que, na primeira leitura hoje, são duas leituras, mas como é festa, é opcional, tem a de Ezequiel e tem a carta aos Coríntios. Eu peguei a carta aos Coríntios. aonde Paulo está dizendo que nós somos a construção de Deus. Nós somos a casa de Deus. Isso é muito importante que nós possamos compreender. Nós precisamos pedir a Deus a graça, dar compreensão disso. Eu sou a casa de Deus, morada de Deus. Assim como um templo, ele é sagrado. Nós somos sagrados. Nós somos sagrados. nós somos sagrados. Porque no dia do nosso batismo, a Santíssima Trindade passou a habitar dentro de nós. Nós não temos consciência disso. Nós precisamos ter consciência disso. Às vezes, nós sabemos, não é? Ah, nós somos templo de Deus, sim. Deus habita em nós. Mas essa consciência de que Deus habita, que nós somos morada, que nós somos casa de Deus, isso ainda não ficou muito claro. E nós precisamos pedir a Deus a graça, que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos entender que nós somos sagrados. Porque Deus habita dentro de nós. Tem um santo, um santo bispo, canonizado pela igreja, São Cesário de Arles. Ele diz que antes de nós sermos batizados, nós éramos morada dos demônios. Quando nós fomos batizados, nós passamos a ser morada de Deus. Deus habitou. E passou a habitar dentro de nós. Santa Elisabete da Trindade, quando ela fez a primeira comunhão dela, que ela comungou, ela falou para uma amiga dela, ela disse assim, a fome que existia dentro de mim passou. Porque agora, Deus passou a habitar dentro dela. Aí ela foi para o Carmelo, porque dentro dela existia aquele desejo de ser freira. E ela conversando com a Madre Maria. Aí a Madre Maria perguntou o nome dela, e ela disse que o nome dela era Elisabete. Aí a Madre falou, minha filha, o seu nome quer dizer casa de Deus. Elisabete. Bete é casa, né? Eli, Deus. Casa de Deus. Ela passa a compreender. A vida dela muda a partir desse momento, mas lá na frente, quando ela se torna freira, aí que essa compreensão ficou maior dentro dela, quando ela passou a entender que Deus habitava dentro dela. E agora, ela precisava adorar aquele Deus que habita dentro. Imagina, meus irmãos, todas as vezes que nós comungamos, Deus vem morar em nós. E assim como nos santuários, nas basílicas, nas catedrais, Jesus se encontra presente ali no Sacrário. Não se esqueça que Ele também, a Santíssima Trindade, ela habita dentro de você e de mim. É por isso que a casa de Deus que somos nós, ela não pode ficar suja. Imagine você entrar num santuário, numa igreja cheia de teia de aranha, as toalhas do altar suja, poeira para tudo quanto é lado. Essa foi uma das dores que São João Maria Vianney teve quando ele entrou naquela igrejinha lá de Ars, porque as pessoas já não buscavam mais a Deus e quem estava lá dentro da igreja eram as baratas, os ratos e tudo. Que dor no coração dele. Agora, imagina, se o santuário que foi construído pelas mãos humanas, ele não pode ficar sujo e imundo desse jeito, imagine esse santuário que somos nós, que foi criado, plasmado, como diz no Salmo 138, 139, foi plasmado pelas mãos de Deus. Nós fomos criados diretamente, Deus nos plasmou, nós somos sagrados. Lembremos que quando Deus ele cria todas as coisas, na hora que ele cria o homem, ele abençoa e ele para, aí ele acaba até de criar, ele termina com o homem e ele olha e diz que é a minha imagem, nós somos a imagem de Deus. Essa entrada de Jesus no templo, quando ele faz essa limpeza toda, no lado espiritual, é essa limpeza que Jesus quer fazer dentro de nós, os vendilhões, esses demônios, o pecado, nos faz sujos. Então, quando Jesus olha para nós e ele quer entrar dentro de nós, ele vê essa sujeira, ele pede, ele quer limpar para que ele possa entrar e fazer morada dentro de nós, mas como, meus irmãos, que Deus vai fazer morada dentro de nós numa alma cheia de pecado. Como? Não vamos permitir que o Senhor entre dentro de nós e encontre a nossa casa suja como quando ele entrou no templo de Jerusalém. não vamos permitir. Se nós somos casa de Deus e nós somos sagrados, nós precisamos estar sempre puros e santos para que Deus continue fazendo morada que lástima, meus irmãos, quantas pessoas por aí em estado de pecado mortal e entram na fila da Eucaristia e recebem o Senhor dessa forma. Depois de terem sujado o seu corpo com todo tipo de pecado, entra na fila da comunhão para receber Deus. Não se pode precisamos estar sempre puros e limpos. Somos morada de Deus, somos casa de Deus, Deus habita e quando ele vier na sua glória ou quando ele vier nos buscar, ele precisa nos encontrar puros e santos. você tem permitido que essa casa que é de Deus, que é você, que é morada de Deus, aonde Deus ele quer habitar, Deus vem do céu para dar vida por nós para se tornar habitação nossa. Assim como o altar precisa estar bem ornamentado, que o nosso corpo esteja bem ornamentado, se o nosso corpo é sagrado, porque usar tantas vestes que profanam o nosso corpo, essas vestes aí, o que é sagrado deve ser guardado, por isso que Jesus é colocado no sacrário e é fechado, não pode ficar assim exposto, nosso corpo é sagrado, homens e mulheres vejam se as suas vestes, elas realmente falam e faz jus daquilo que é o seu corpo sagrado, casa de Deus, morada de Deus. Tinha um santo, agora eu me esqueci o nome dele, mas vou me lembrar, Santo Antônio Maria Claré, quando ele comungava, as espécies, elas não desapareciam, elas ficavam ali, até a próxima missa, imagine, esse santo andava de um lado para o outro, com a presença de Jesus eucarístico que não desaparecia, que santidade, que responsabilidade naquele santo de saber que dentro dele Deus estava presente e o quanto que nós precisamos saber disso, Deus habita, eu estou repetindo isso, isso precisa ficar dentro de nós, Deus habita dentro de nós, Deus habita dentro de mim, esse corpo é sagrado, ele é santo, nós somos morada de Deus, eu sou morada de Deus, que o Senhor não permita que profanemos esse corpo que é santo, com palavras, quantas vezes nós ofendemos com palavras, o corpo sagrado, a casa sagrada do nosso irmão, aonde Deus habita, xingamos, usamos de forma errada, matamos a morada de Deus que é sagrada, e no dia de hoje, no dia da dedicação da igreja de São João de Latrão, aquele dia que essa igreja foi consagrada, lembremos que no dia do batismo nós fomos consagrados, e passamos a ser morada da Santíssima Trindade, e todas as vezes que nós vamos à missa, e estando em estado de graça, nós recebemos esse corpo, o sangue de nosso Senhor, não vamos receber Jesus como se o nosso corpo fosse um chiqueiro sujo, imundo, fedido, me desculpe a comparação, imagina um sacerdote celebrando uma missa dentro de um chiqueiro, ou se não indo lá no chiqueiro para dar comunhão, todo mundo imundo e sujo, não meus irmãos, a nossa alma precisa estar pura e santa para receber nosso Senhor, porque nós somos morada eterna de Deus, e que sejamos, enquanto nós estivermos aqui, para que um dia nós possamos ir ao encontro dele, e vivermos com ele na eternidade, que Deus nos dê a graça da santidade, e que tomemos mais uma vez consciência eu sou morada de Deus, eu sou casa de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a vossa Mãe Maria Santíssima. Música Música Música